Nessa aula eu vou ensinar o passo a passo para compensar o valor do simples nacional quando ele é feito o pagamento em duplicidade ou de repente o cliente efetua o pagamento num valor maior do que o valor devido e aí fica aquele saldo lá e você não perde, você pode compensar. E o que a gente vai ver aqui nessa aula é o passo a passo para aproveitar esse possível crédito de uma guia que foi efetuado o pagamento em duplicidade ou até mesmo quando você efetua o pagamento acima do valor, ou seja, pagou a mais e aí ficou ali um saldo e esse saldo você pode aproveitar para guias futuras e poder abater, tá bom? Aqui a gente não está falando de restituição, a gente está falando de compensação. Você compensa o valor pago a maior ou até mesmo em duplicidade numa futura guia, num futuro débito, num futuro simples a recolher, beleza? Aqui nós temos o link, esses links vocês ficam tranquilos que eu vou disponibilizar para vocês, mas o link do ECAQ você precisa acessar lá no site do login do ECAQ lá com certificado digital ou até mesmo com o código de acesso e aqui a gente tem aqui também o portal do Simples Nacional, tá bom? Então, dentro da plataforma do ECAQ, que é a Central Virtual de Atendimento da Receita Federal, é preciso clicar na opção Simples Nacional. Depois de clicar na opção Simples Nacional, você vai verificar aqui a opção Compensação, a pedido do Simples Nacional, conforme a setinha indica. Você vai clicar aqui, é bem fácil, está bem didático. Depois a gente precisa clicar aqui na opção Compensar, beleza? Clicou na opção Compensar, informe o mês e ano, que seria o período de apuração, da guia que foi pago a maior ou em duplicidade, para que a gente possa aproveitar ali o crédito. Então, eu vou clicar aqui, vou informar, depois eu clico aqui no botão Filtrar. Cliquei na opção Filtrar, aí aqui nessa tela será apresentado o valor do DAS, que foi pago em sua totalidade e o valor que está disponível para compensação. Lembrando que a compensação dessa forma só será possível se tiver algum mês em aberto. Às vezes, deixa eu explicar o que é isso aqui. Às vezes o cliente efetou o pagamento em duplicidade e aí no próximo mês ele quer compensar. Só que é o seguinte, aquela guia que ele vai... Por exemplo, a gente, vamos entender que eu fechei novembro, o cliente efetou um pagamento de duas guias de novembro, no exemplo, e aí eu vou apurar o mês de dezembro. Eu quero, em dezembro, compensar o mês de novembro. Eu não consigo efetuar essa compensação de imediato. Eu preciso que apareça, então eu não vou gerar guia, aliás, eu vou gerar guia, mas o cliente não vai efetuar o pagamento da competência 12. Eu preciso que ela apareça como um débito em aberto e aí quando ela aparecer, e isso não é de imediato a data do vencimento. Exemplo, o simples ele sempre vence no mês subsequente ao fato gerador. Só que demora, a plataforma, o sistema, ele demora alguns dias para apresentar esse débito. Então, se o cliente não efetou o pagamento no dia 20, não é no dia 21 que já vai apresentar lá na plataforma do EK, que já vai apresentar essa dívida. Você precisa esperar alguns dias para aparecer. Aí quando aparecer essa dívida lá do mês 12, você vai pegar o valor que foi pago a maior do mês 11 e aí a gente compensa. É isso que a gente vai fazer aqui. Aí aqui a gente vai clicar no número do DAS que você deseja, né? E clique em utilizar o pagamento. Aí você vai pegar o valor que foi efetuado o pagamento no mês anterior para a gente poder fazer a compensação. Uma vez que a gente fez isso daí, nessa tela vai aparecer todas as referências vencidas e não pagas. Selecione a referência na qual você desejar compensar e após clique em utilizar o débito. Aí a gente vai fazer isso, conforme eu informei, se efetuou o pagamento em duas vezes no mês 11, exemplo, e aí eu quero um desses valores do mês 11, eu quero compensar no mês 12, eu espero um pouquinho, deixo a guia do mês 12 e ela, mas o cliente faz para ele não recolher nem enviar para o cliente. Eu espero, claro, ele fica ciente disso, você explica para ele o motivo pelo qual você não enviou, porque você precisa que aquele débito apareça na plataforma e não é imediato, não é assim, vence dia 20, se não pagou no dia 20 já vai aparecer, demora alguns dias, tá? E aí você vai precisar aparecer esse débito. Quando ele aparece, você vai clicar lá para poder fazer essa compensação. Vou marcar, vou habilitar o valor que eu quero compensar, depois é bem simples, é só clicar aqui na opção compensar. Pronto. Compensação efetuada com sucesso. Então é isso pessoal, esse é o passo a passo para efetuar a compensação da guia do simples nacional quando ela é efetuada o pagamento em duplicidade ou a maior. Não entre em desespero, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer profissional, mas existe a solução e a solução é efetuar a compensação numa guia futura. Um forte abraço e até a próxima aula. Um forte abraço e até a próxima aula.